Música O lateral esquerdo, Juno Tavares, pode não ter chance no atual Olímpico de São Paulo, mas ainda bem cotado em Portugal. Segundo o jornal português, a bola, o Portinense, seu último clube, deseja seu retorno para a próxima temporada. Juno possui contrato até dezembro de 2021 com São Paulo e esteve a temporada passada em Portimão, agradando o técnico Paulo Sérgio, que o utilizou como meio campista. Aliás, é por essa polivalência que Juno Tavares é valorizado em seu último clube. Atualmente, o lateral esquerdo está de volta ao São Paulo, mas com futuro incerto. Segundo a bola, a negociação entre os dois clubes acontece, mas pode ser que se arraste por mais tempo. Juno Tavares tem um histórico conturbado no São Paulo, passando sem sucesso pela Sampdoria da Itália, Renes da França, e tendo frustrado uma tentativa de transferência para o Corinthians. Mais uma vez, o nome de Caleri esteve entre os mais comentados no Twitter nesta terça-feira. O pai do jogador, Guilherme Caleri, retuitou uma suposta declaração dada por ele sobre um retorno do filho ao São Paulo no futuro, na noite da última segunda-feira. Em breve, ele voltará a vestir a gigante camisa do São Paulo. Isso é uma promessa nossa, diz a mensagem republicada. Segundo o site Transfer Market, o contrato de Caleri com o Espanhol terminou em 20 de julho. O atacante de 26 anos está ligado apenas ao Deportivo Maldonado, clube de um grupo empresarial que o comprou, mas sem grande projeção no cenário internacional. Ele atuou pelo São Paulo em 2016 e rapidamente identificou-se com o clube e com a torcida, que desde então pede o seu retorno. Foram 31 jogos e 16 gols marcados, quando foi negociado com o Estran da Inglaterra. Desde então, passou por Alavés da Espanha e Las Palmas também da Espanha. O São Paulo finalizou a preparação em busca de sua segunda vitória consecutiva nesta quarta-feira diante do RB Bragantino pela nona rodada do Brasileirão. Diniz não vai poder contar com o suspenso Igor Vinícius pelo terceiro cartão amarelo, por isso Juan Fran deve voltar ao time titular. Pablo Machucado segue de fora do duelo. Luciano e Breni, responsáveis por uma melhora do ataque São Paulino nas últimas rodadas, podem aparecer juntos na escalação. Assim, a possível escalação de São Paulo tem Thiago Volpe, Juan Fran, Diego Costa, Léo Reinaldo, Tete, Gabriel Sara, Hernandes, Vito Bueno, Luciano, Paulinho Boia ou Brenner. Nesse momento, o time incomodado pelo técnico Diniz é o segundo colocado na tabela, com 16 pontos conquistados e pode chegar à liderança caso vença. O Internacional só enfrenta o Ceará na quinta-feira. Música Obrigado.